Tem um jogo contra a comunidade do Morro Mengo, lá no Regina Que time que é mesmo esse daqui, meu? Esse aqui é o VG, né? União Vitória e Glória Quantos anos tem esse time aqui? 23 anos de história Ah, meu, mas disseram que ficou um tempo aí invicto, como é que é isso? É, ficamos quase 30 jogos invicto aí Depois caiu a casa, mas voltamos de novo Mas aí fala a verdade, é na bola ou na porrada? Na bola, na bola, que a vaga é o seguinte Se não for na bola, não arruma nada Hoje em dia não tem time bobo, né? Tá todo mundo consciente pra caramba do que tem que ser fazendo a Varsa E é uma grande família, a verdade, a Varsa Não, e o esporte aqui? O esporte tira o pessoal também do meio da rua Então, eu falo assim pros meus jogadores na hora da resenha Que hoje eu sou só o beira de campo, só organizador, incentivador Que a gente faz serviço social sem a ajuda do governo Eu tiro um veterano de 40 anos pra jogar uma bola Eu tiro a molecada de 15 anos que tá moscando pra ir jogar uma bola Tudo isso é social, sem a ajuda do governo Com a ajuda de nós mesmos, né? Porque é difícil Querendo ou não, ter um gastro A gente leva ônibus pra jogo, a gente faz goleira, a gente faz tudo isso E é tudo a comunidade, tudo um ajudando o outro E o Gabriel? Conheceu o Gabriel? Ah, o Gabriel é o seguinte, no dia que nesse jogo do Vitória O Gabriel jogou, a gente teve batucado uns anos atrás Não chegou a jogar com nós Mas e assistir o jogo do VG no Tiradentes também Conhece o VG com certeza Depois que o Gabriel ganhou as estrelas, aí o Peri ficou famoso Ah, visualizou demais, né? O Peri ficou arrastado no mundo inteiro, bem dizer, né? É orgulho, porque o que ele fez dificilmente vai passar muitos anos E dificilmente vai acontecer de novo O moleque ama o Peri, né? É, e na velocidade que ele foi, que ele subiu Sem esquecer das raízes, é incrível É incrível Mas ele vai estar por aí Seu nome? Eu sou o Carlinhos do VG Pô, parabéns, velho Obrigado, galera